bem vindos ao canal mr johnny investimentos e estratégias e esse pessoal é o terceiro vídeo e da série que eu comecei agora aqui no canal que é aulas de forex com robôs e o vídeo de hoje vou trazer pra vocês o robô prof hunter que é um robô para o metatrader 5 tá pessoal é um robô que eu já trouxe aqui no canal e dessa vez agora vou dar uma destrinchada melhor para vocês nele e mostrar qual que é o setup que utiliza aqui nas minhas contas como que eu opero com esse robô tem muita gente entrando agora no mercado de forex e tem muita gente perdido aí eu vejo muito isso nos grupos e também já mata aquela questão que muita gente me pede né que é para trazer é um top 5 dos melhores robôs do canal ou os melhores robôs que eu utilizo na minha conta e qual o setup que eu uso então nessa sequência de vídeos que eu vou fazer agora que tô trazendo para vocês que é vídeo aulas com robôs eu vou trazer tudo isso tá pessoal então é pro vídeo não ficar muito longo e eu todo vídeo tem que ficar ensinando como que instala o robô qual corretor usar é quanto que você tem que ter de banca para usar com aquele robô então quem tá chegando agora ainda não não sabe isso assistam os primeiros vídeos da série aqui ok então esse é o terceiro vídeo é nos dois primeiros vídeos eu falei um pouco mais é da corretora como fazer o cadastro como depositar como abrir conta como instalar o meta trader no computador é como instalar o robô como configurar o seu setup como instalar um template por exemplo então essas coisas assim que é mais iniciante mesmo tá tudo no primeiro vídeo tá e o segundo vídeo já é mais focado no robô que eu falo mais sobre o robô o primeiro robô que eu trouxe foi o overheat aí eu expliquei certinho como que você vai instalar como que você vai configurar esse robô quanto de banca que você deve utilizar e nesse vídeo de hoje o robô prof hunter pessoal é mais ou menos igual o overheat tá só que esse é um robô para mt5 em meta trader 5 que é uma plataforma que muita gente procura aí né muita gente quer robôs para utilizar no meta trader 5 só que tem poucos aí no mercado né e esse robô já trouxe aqui para vocês no canal acho que já faz uns dois ou três meses atrás e agora eu vou mostrar para vocês qual que é o setup que utiliza com ele aqui no dia a dia eu pretendo trazer para vocês mais ou menos aí cinco ou seis robôs que eu uso aqui no dia a dia se vocês gostarem desses vídeos e quiserem mais aí vocês deixem os comentários aí aí quem sabe eu trago mais algum robô aqui para vocês verem como que eu utilizo esse robô na minha conta como que eu opero qual que é o setup e lógico pessoal vou deixar o link para vocês baixarem o robô e o setup na descrição desse vídeo tá que quem tá chegando agora e não sabe o diferencial aqui do canal é isso eu vou trazer o robô gratuito para você baixar vou te mostrar como configurar esse robô qual que é a melhor estratégia qual o tamanho da conta adequada para cada robô e vou deixar sempre tudo gratuito e para vocês fazerem um download tá esse é o diferencial aqui do canal além dos nossos grupos aí de recepção de WhatsApp e no telegram que é para gente trocar uma ideia sobre os robôs sobre estratégia como tá tá sendo o desempenho de cada robô então tem um grupo aí para gente trocar ideia para não ficar perdido por aí é sem ter informações sem ter com quem conversar sobre os robôs aqui do canal então deixo tudo na descrição desse vídeo para vocês Ok além também da das corretoras que eu indico aqui no canal que a corretora IC Marks EA FBS que tá na descrição desse vídeo aqui também para vocês já abrir a sua conta aí de graça e fazer uma conta dela para vocês testarem o robô tá eu sempre indico você testar o robô pelo menos um mês na sua conta demo tá pessoal é a melhor forma de testar um robô é colocando na conta demo e deixar rodando aí pelo menos um mês eu sempre falei isso aqui no canal então vamos lá pessoal sem enrolação aqui é esse é o prof Hunter é um robô de meta trader 5 a instalação é a mesma coisa de instalar um robô no meta trader 4 quem não sabe é só assistir os vídeos anteriores que eu falo o passo a passo da instalação vou mostrar aqui para vocês qual que é o set que eu uso com ele aqui qual que é o setup tá os parâmetros desse robô é bem simples tá ele tem poucas coisas aqui aqui para a gente poder mexer né então aqui tem a o valor de lote inicial 0.01 é o que eu falei no vídeo anterior também do overheat aqui a gente não mexe tá tem gente que é operar com o robô com mil dólares e quer ficar mexendo aqui você na entrada de 0.10 aí depois quebra a conta e vem falar com o robô que é ruim né então não é assim pessoal que a gente vai sempre usar aqui 0.01 tá esse robô a recomendação dele é a mesma do overheat tem que ter no mínimo 20 mil dólares para operar com esse robô tá pessoal e obviamente que pouquíssimas pessoas têm 20 mil dólares para operar numa corretora de forex né para operar com o robô então pessoal é o que eu indiquei para vocês no vídeo anterior abram uma conta sente na corretora fbs então para você operar com um robô desse que é um pouco mais agressivo que precisa de 20 mil dólares uma conta sente você faz com 200 dólares a sua conta já se transforma em 20 mil dólares para você operar tranquilamente com um robô desse tá então você com uma conta de 20 mil dólares acima de 20 mil dólares né então você vai abrir lote inicial de 0.01 que é original que já vem aqui no robô então nessa parte você não mexe tá aqui aqui pessoal em múltipler que a soma do martingueio que o robô faz ele vem em 1.66 aqui tá eu uso 1.2 com esse robô aqui em take profit eu não mexo e aqui na distância ele vem 40 tá 40 pontos então eu deixo uns 50 vai ter uma distância maior para fazer a próxima entrada e o próximo martingueio no caso aqui né o restante aqui a gente não mexe então esse robô tem poucos parâmetros né para a gente mexer ele é um robô que vem já pré-configurado então a gente só consegue mexer essa parte nele então como falei em em entradas a gente não vai mexer em múltipler a gente vai colocar 1.2 e distância 50 tá essa é a forma que eu opero com esse robô já opero com ele já faz uns dois dois meses e meio que eu venho operando a corretora tá com ele eu opero com conta sente tá pessoal não é todas as minhas contas que é standard não eu opero muito conta sente também para dar uma diversificada no capital então sempre coloco ali é 500 dólares um robô mil dólares em outro robô e eu coloco conta sente mesmo que eu tenho muito mais tranquilidade para operar eu deixo o robô rodando direto e posso dormir tranquilamente que eu sei que o robô não vai quebrar a conta porque além da conta ser grande né que é uma conta sente e ela se torna 100 vezes maior é eu uso sempre a entrada aqui 0.01 o a única coisa que eu mexo no robô até mostrar aqui pra você vocês é a questão aqui de pares né é eu tô usando aqui euro sd e gbp usd tá tom aí numa conta de 20 mil dólares pessoal você pode colocar aí dois pares tá então a cada 20 mil dólares você pode colocando aí cada 10 né cada 10 mil dólares você coloca aí um par de moeda 30 mil dólares coloca três pares 50 mil dólares coloca cinco pares aqui tá tem gente que abre repetido tá pessoal então se você quiser fazer isso dá certo também com esse robô por exemplo repetido que eu falo é assim euro sd você abre três euro sd aqui e três gbp usd por exemplo como estou operando aqui numa conta de 25 mil eu estou usando apenas dois pares tá é o que eu falei pra vocês a cada 10 15 mil eu aumento um par aqui pro robô trabalhar melhor né fazer um lucro maior esse robô aqui nessas configurações que eu passei pra vocês ele vai fazer em média mil e quinhentos dólares por mês tá é o que eu vim percebendo aqui com ele mais ou menos mil e trezentos mil e quinhentos dólares por mês aí você faz a soma aí do tamanho da sua conta e vê o que você acha esse é adequado ou não pra você operar com esse robô se você tem condições de operar uma conta standard que eu indico aqui a ser marcas né no canal é quem tem pouco capital para começar né a maioria das pessoas que vai começar no mercado querem começar com pouco capital ou não tem muito capital mesmo né então eu recomendo você abrir uma conta sente na fbs que tem o link na descrição desse vídeo tá pessoal então é isso não tem muito mais que falar desse robô é a questão de a estratégia dele é bem parecido com a do overheat dá até pra vocês terem uma noção aqui nesse momento ó ele já fez algumas entradas então ele vai fazendo as entradas aqui nesse caso o mercado tá subindo e aqui ele fez algumas ordens em céu né então é o mercado não precisa voltar até aqui embaixo para ele fechar tudo então já tem o take dele aqui ó que essa linha vermelha que é o take profit estão mercado voltando um pouco e tocando nessa linha vermelha ele já fecha todas as ordens tá pessoal então nessas configurações que eu passei para vocês o mercado pode subir cinco mil dez mil pontos que não quebra conta pessoal não quebra com uma conta desse valor que eu passei para vocês tá acima de vinte mil dólares com um par ou dois pares aqui usando essa estratégia que eu passei aí esse setup tá e eu não vou deixar pessoal é no download o setup tal set para vocês baixarem porque esse robô é muito simples né então é poucos parâmetros aqui para mexer então não deixar o setup para vocês fazer o download né que eu ensinei lá no primeiro vídeo é só vocês clicarem em abrir e lá onde está salvo o setup e carregar aqui dentro como ele é bem simples são poucas coisas que a gente vai mexer então nem compensa compensa vir aqui já configurar aqui mesmo dentro dos parâmetros do robô esse robô pessoal esqueci de falar eu opero em m5 tá time frame m5 é o melhor time frame que que eu encontrei para usar esse robô testem em h1 testem m30 em m1 também mas em m5 é onde trouxe melhor resultado aqui para mim nas minhas contas tá então eu indico vocês a usar dessa forma também ok pessoal então é isso esse foi um vídeo aí é o segundo vídeo né o segundo robô dessa série de aulas de forex com robôs que eu trago para vocês aqui no canal então esse é o terceiro vídeo porque o primeiro vídeo eu falo mais ali da corretora fbs explica um pouco da conta sente explico como abrir a conta como instalar o robô e o segundo vídeo já é mais focado no robô em si mostrando a as configurações como abrir o setup nele como configurar tudo certinho então esse é o terceiro vídeo porém o segundo robô tá então como falei para vocês a minha ideia trazer pelo menos 5 robôs aqui para vocês e dependendo aí o como for o retorno desses vídeos só vê que bastante gente está gostando deixando bastante comentário bastante like aí eu trago mais robôs mais setups aqui que eu uso nas minhas contas no dia a dia ok pessoal então é isso se você gostou desse vídeo não esqueça do seu like deixe seu comentário aí faça alguma crítica alguma sugestão que assim você ajuda o canal ser mais divulgado youtube vai divulgar para mais gente quando você deixa seu lar quando você comenta youtube entende que esse vídeo está sendo bem requisitado então ele divulga o vídeo ele distribui esse vídeo para muito mais pessoas então assim você também está ajudando o canal que eu acredito que seja bem justo né eu tô trazendo para vocês aqui vários robôs várias estratégias mostrando passo a passo coisa que nenhum canal faz aí de graça para vocês além de todos os nossos grupos aí para a gente conversar sobre esses robôs uma coisa também aí um diferencial que você não vai encontrar aí nos outros canais galera tudo vendendo robô vendendo grupo vip vendendo curso vendendo estratégia vendendo mentoria então aqui no canal você encontra tudo de graça ok então conta aí com o like de vocês deixe seus comentários lembrando que o link do robô tá na descrição desse vídeo tem os links dos nossos grupos de recepção de whatsapp tem um link também do telegram vou deixar também pessoal link lá do meu instagram para quem quiser me seguir ver meus resultados eu posto todo dia lá os resultados é das minhas contas que eu opero com esses robôs que eu tô trazendo aqui para vocês tá então é só vocês clicarem no link aí que você já vai ser direcionado lá para o instagram aí assim você também consegue seguir o canal lá no instagram ok pessoal então é isso mais um vídeo de ver pra vocês aí de forex mais um vídeo de robô espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero ter ajudado vocês até a próxima forte abraço a todos fui e aí